Clube do Grande Consumo Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Clube do Grande Consumo. Comigo hoje tenho o especial prazer de ter o João Paulo Peixoto, diretor-joal da Cépolis, por tal. João Paulo, muito bem-vindo a esta nossa nova rubrica e grato de ter aceito o nosso convite. Olá Bruno e bem-vindo aqui à Cépolis, aos escritórios da Cépolis em Portugal. Que é exatamente onde estamos a gravar este podcast hoje e numa data extremamente simbólica para a Cépolis em Portugal. Com que sentimento celebras os 25 anos da Cépolis? Como é que é estar na liderança da empresa no dobrar de uma data tão significativa para a companhia? Olha, o primeiro sentimento é do orgulho. Porque estou na empresa há 25 anos, vi a empresa começar, desenvolver-se, passar por uma série de fases. Enfim, penso que estamos numa fase boa. Portanto, os 25 anos vêm no momento certo. Ainda temos algumas pessoas com 25 anos de casa, que também é uma coisa que nos dá algum orgulho. Vamos juntá-los todos agora para fazermos uma comemoração um bocadinho mais privada, porque fizemos uma comemoração com a empresa toda. Mas é orgulho, orgulho, um sentimento de trabalho feito, de equipa, de... É um momento muito bom, muito bom para nós todos. A Cépolis Fiscal está hoje onde deveria estar em termos do plano de negócio e do João Paulo. Tu, tendo em conta toda a experiência e as várias posições que foste ocupando ao longo da tua carreira na companhia, e viste o crescimento praticamente desde o primeiro dia. Não, não. A Cépolis devia estar um bocadinho mais à frente do que está hoje. A Cépolis passou por várias fases. Fases de alguma contenção, outras fases de um desenvolvimento muito rápido. Mas a verdade é que nos últimos 3 anos, mais ou menos 3, 4 anos, fomos detidos por um fundo. E todos nós sabemos que quando um fundo toma conta das empresas, há algum cuidado... Nos investimentos. Nos investimentos. E, portanto, quer dizer, podíamos estar um passo mais à frente. Não estamos mal. Não estamos mal. Eu diria que até estamos relativamente bem, mas podíamos estar um bom bocado melhor. Existe potencial dispensar em Portugal para uma operação com o perfil da Cépolis. O atual parque de lojas deixa-se satisfeito. Isto, apesar de termos passado um 2020 que todos dispensamos de recordar. Não, claramente que existe muito espaço para crescer na Cépolis. Expansão do negócio em si, mais pelos canais online e o canal corporate da Cépolis, onde nós temos planos de negócio para fazer crescer o volume de vendas. Existe, no canal online, já temos um novo website, uma nova plataforma de e-commerce a funcionar desde abril deste ano, em que estamos agora, enfim, à final para aquilo que pedimos para o negócio e, portanto, é o passo, o primeiro passo para desenvolver um negócio online, como nós pretendemos. No negócio corporate, estamos numa fase um bocado, eu digo, de expectativa, tendo em conta o evoluído da situação do país em termos, enfim, de confinamento, teletrabalho, com muitas empresas ainda fechadas e, portanto, que nos obriga a ter aqui alguma contenção, mas que estamos a funcionar, enfim, eu diria para aí a 50, 60%, mas que temos planos também para desenvolver um negócio. E, por último, mas não menos importante, o nosso negócio de retalho, lojas de retalho físico, que aí sim, nós temos um par com 34 lojas, acreditamos que há algum espaço ainda para expandir o negócio, provavelmente com um modelo, provavelmente, não de certeza, com um modelo diferente de negócio do que temos hoje, com dimensões de lojas diferentes, com lojas de mais proximidade, principalmente com outras localizações que nós não as temos hoje, temos um concentrado no litoral e, dificilmente, a Lisboa e o Grande Porto, mas há, claramente, espaço para crescer o negócio de retalho também. Até porque estamos à chega, de vez mais, a migração das pessoas para o interior. A pandemia da Covid veio exatamente de redefinir o modo como olhamos para a nossa existência e, sobretudo, para o nosso modo de trabalhar, onde a Stables quer acompanhar as tendências da carreira. E basta ver que a Stables não tem uma loja nem nos açoja na Madeira e, portanto, há, claramente, muito mercado, muito mercado para crescer e para estar presente. Muito bem. João Paulo continua nas minhas questões, de algumas questões feitas, outras vão surgindo, obviamente, na nossa conversa. Não estás à frente da companhia há 25 anos, mas estás na mesma com a Puguesias há 25 anos. Algum pontual tenhas de namoro ou alguns frutantes anos em diversas funções, como há para dar introduzir também o serviço da Stables Portugal? Eu não tenho um ponto alto, tenho vários pontos altos. Naturalmente que nós recordamos uns com mais alegria que outros, mas eu dava aqui o primeiro ponto alto o dia em que abrimos o negócio em Portugal, em 1996, é que abrimos a primeira loja em dezembro de 1996. Foi aqui a Alfrangir. Foi a Alfrangir, a loja de Alfrangir, foi a primeira loja. Diria que o segundo ponto que me vem à memória como um ponto alto, o momento em que a Stables adquire o negócio ao grupo da Metro, à Macro, em que há aqui uma expansão do negócio e, portanto, um forcing muito forte do negócio. Naturalmente, com coisas boas e coisas más, quando a Stables se cita vender isto a um fundo financeiro, enfim, que foi o que foi e, portanto, foi uma aprendizagem para nós. E agora, por último, em maio deste ano, quando a firma adquire a empresa e que temos, sentimos que há aqui um impulso no novo negócio de alguém que é especialista no negócio, que é um estudo estratégico e que pretende desenvolver o negócio. E, portanto, todas estas fases, são todas elas boas porque são todas mudança e a mudança é boa para nós, obriga-nos a reagir, a pensar, a fazer coisas diferentes. E, portanto, eu penso que estes são os quatro melhores momentos que temos, pois, naturalmente, aqui no meio há grandes campanhas de revés às aulas, há aberturas de lojas umas melhores que as outras, há bons momentos do negócio, mas eu diria que estes são as situações que eu mais recordo na evolução dos 25 anos. Educaste exatamente no ponto que acho que toda a gente quer saber, é uma pergunta que eu tinha mais particular no fim desta entrevista, mas que vou aproveitar a tua deixa. A receita de aquisição por parte da firma referiu-se a uma forma entusiasta na seleção dos 25 anos. Em termos práticos, o que é que mudou ou o que é que vai mudar com esta operação, João Paulo? Acho que é a pergunta que toda a gente faz. Certo, é uma pergunta normal. Não interferiu em nada. Nós tínhamos o nosso plano de comemoração dos 25 anos, como devemos calcular, já preparados há algum tempo, já o vinhamos a preparar há algum tempo. Foi engraçado porque sentimos a parte da firma também a vontade de participar nesses nossos 25 anos. O vestido da nossa camisola, porque nós oferecemos uma camisola a cada um dos colaboradores com os 25 anos e oferecemos a firma também, às pessoas que estão mais junto, mais próximo de nós da firma. Antes, pelo contrário, não houve referimento nenhum, houve uma vontade de fazer mais e melhor e, portanto, com alguma... e sentimos a força também da firma para que nós consigamos puxar o negócio para cima, porque o negócio é parado. Nós estamos um bocadinho parados nos últimos 3, 4 anos e, portanto, agora há muita vontade de pôr as coisas a funcionar. Vai demorar um bocadinho mais tempo porque é muito fácil parar, é muito mais difícil retomar a velocidade ao fim de 4 anos, mas penso que existe muita vontade e, portanto, antes, pelo contrário, muita vontade e muita alegria. E, sobretudo, essa pausa, no caso, o retalho, torna-se um bocadinho mais gravosa. Muito complicado, muito complicado. Esperavas, de algum modo, que esta aquisição se tivesse efetuado num ano de contornos indefinidos como 2021 e como estamos a viver neste momento e, sobretudo, quando 2020 ainda está tão fresco na memória de todos. A pergunta é, fazia sentido, perante os atuais contornos de mercado, esta efetivização, esta aquisição por parte da firma? Essa é uma boa pergunta. Este negócio já devia ter sido feito há algum tempo atrás. Não foi fechado. Nós todos sabemos que a pandemia apareceu aqui no meio deste processo todo e, portanto, a fez atrasar aqui um bocado. Portanto, era um interesse que já vinha atrás. Era um interesse que já vinha há algum tempo. E, portanto, o que reforçou, ou o que diríamos, ainda aumentou mais a vontade de firme, neste caso, a criar a empresa porque eles perceberam que a Staples, em Portugal, demonstrou uma capacidade de enfrentar um ano de pandemia terrível de uma forma muito boa, com espírito de equipa fabuloso, com resultados, enfim, que não foram os melhores do mundo, mas dentro daquilo que eram as expectativas do que podia acontecer no ano de pandemia, foram resultados muito bons e, portanto, a firma entendeu, acho que foi o... penso que terá sido, eu não sei, não estava na cabeça das pessoas da firma, como devemos calcular, mas terá sido o clique para dizer, não, nós já acreditávamos, pensávamos que era um bom negócio. Com certeza que, desta forma como eles enfrentaram este ano difícil, com certeza que temos aqui uma boa equipe e uma boa empresa para investir e, portanto, acredito que foi mais esse o clique que lhes deu. Aliás, a pandemia terá sido um clique positivo. E falamos, no fundo, de uma complementariedade entre amas as empresas. Completamente, nós somos pristas a retalho, a firma tem a parte de produção onde são muito fortes, temos aqui uma série de sinergias, uma série de iniciativas, nós próprios, algumas já estão implementadas, outras iremos implementadas ao longo do tempo, que acredito que vão trazer claras novidades para o negócio da Staples, portanto, não tem novidades, mas... Portanto, faz sentido o plano de negócios que a Staples tem para o futuro? Completamente. Esta juntação de forças? Completamente. Ao longo dos anos, eu, pelo menos, desde que me lembro de ser agente e ser estudante, e apesar de estarmos a ser gravados, já é algo que eu deixo, que eu deixo fora, falar de economia e material de escritório é falar da Staples, eu, pelo menos, assim me lembro. Como é que tens visto a evolução deste negócio e o descriminalizar de cada vez mais referências de papelaria e material de escritório e ensignias também menos especiais do que a Staples? É um mercado a funcionar? Eu acho que o maior sinal que é um mercado a funcionar é haver cada vez mais empresas a apostarem nesta área. Ao contrário do que as pessoas poderiam pensar que era um negócio cinzentão e vias de distinção, não é, não é de certeza absoluta. As pessoas gostam do material de escritório, gostam da papelaria, as pessoas gostam de comprar a escrita, que é uma coisa, enfim, só para quem sabe e para quem ouve os clientes a conversar e a falar, eles gostam de comprar a escrita. É um momento, enfim, nomeadamente nas senhoras que partilham mais esta vontade de dividar-se depois de comprar a escrita. E, portanto, há muita gente a entrar neste negócio, há muitas grandes empresas em Portugal a investir em aberturas de lojas na área de papelaria. Portanto, é claramente um negócio que vai continuar a existir e, provavelmente, terá que ser adaptado, terá que ser ali, mas todo o retalho tem que se reinventar e tem que encontrar aqui novos caminhos. Mas nunca vai acabar o retalho, assim como não vai acabar a propelir o material de escritório, vamos continuar a vender papel, vamos continuar a vender pastas de arquivo, assim como vamos vender distos para armazenar a nossa informação. Há espaço para tudo. A campanha de regressos às aulas e o seu respectivo excesso têm um impacto profundo nas condições anuais de empresas, o assumir-se várias vezes. É um risco calculado, há uma inutilidade de algum modo do próprio mercado? Este peso todo, do back to school, nas vossas contas? Eu acredito que no princípio terá sido. Hoje a Staples é claramente reconhecida nesta área de regressos às aulas como um dos, enfim, eu não quero parecer muito modesto, eu penso que será provavelmente um operador com uma imagem de marca mais forte como operador especializado em regressos às aulas. Não estou a comparar aqui com a empresa de distribuição alimentar, estou a falar de um operador especializado em regressos às aulas, claramente o maior e o melhor operador nesta área. Nós temos a máquina muito aliada, nós temos uma vantagem muito grande que fazemos lá há cerca de 20 anos, quando fizemos a primeira campanha, porque não fazíamos campanha desde 1996, que é ouvir os clientes. E portanto, nós todos os anos ouvimos os clientes, todos os anos, e este ouvir o cliente não é só, pode parecer aqui um chavão, uma frase feita, não, nós fazemos um dia de loja, nós, todas as pessoas que trabalham, que não trabalham nas lojas, passam um dia na loja para ouvir clientes, para perceber o que é que falta, o que é que há a melhorar. E portanto, implementamos isso nas campanhas seguintes. E portanto, este tem sido o nosso grande segredo no evoluir e naquilo que temos feito na campanha de regressos às aulas. Acredito sinceramente que o regresso às aulas irá continuar a crescer como tem vindo a crescer nos últimos anos. Mesmo com o ano de pandemia, o ano passado, nós crescemos em vendas em 2020, quando comprados com 2019, que é uma coisa que ninguém imaginaria, mas... Mas tu tinhas isso previsto, sinceramente. Nós tínhamos quando preparamos a campanha, porque nós começamos a preparar a campanha em outubro de 2019. Tivemos foi que redefinir a campanha toda e prever algum decrescente de vendas, o que não vai acontecer, graças a Deus, e conseguimos ultrapassar o volume de vendas que tinham feito em 2019, com resultados muito bons. Também tivemos uma campanha fortíssima, a nossa equipa de marketing fez uma campanha extraordinária, a equipa de revestimento das lojas, a equipa de comercial, as lojas tiveram impecáveis, os clientes foram, parece que foi combinado, não vieram, enfim, todos ao mesmo tempo, conseguiam-se distribuir. Também houve aqui algumas coisas que correram bem, o facto das escolas abrirem mais tarde, de abrirem despassadamente, também nos ajudou ao volume do negócio, é nós, os nossos concorrentes. Mas isso não mostra que é passagem de reação, creio eu. As coisas correram muitíssimo, é, portanto acredito que vamos continuar a crescer, não é um risco, o resto das aulas será sempre uma oportunidade para nós. A pandemia trouxe profundas alterações ao modelo de trabalho, acho que isto é exemplo de toda a gente, a Staples foi um bom exemplo daquilo que proporcionam aos seus clientes, ser uma referência em diversos níveis, quando se pensa, considerado a pensar na noção desse trabalho, no escritório ou fora dele, como é que foi na prática, João Paulo, reestrar a operação para suportar a fase crítica da pandemia e manter as lojas em funcionamento? Tivemos que fazer o que a maior parte, enfim, também os nossos concorrentes tiveram que fazer, foi avançar no negócio online rapidamente, três anos em muito pouco tempo, adaptar o negócio muito rapidamente. As nossas lojas adaptaram-se bem, conseguimos, nós criamos equipas em espelho, reeditamos o horário de abertura e de fecho da loja, passamos a fechar ao domingo porque não justificava nas alturas de maior pico de casos de infecção em Portugal, ter as lojas abertas ao domingo, não fechamos nenhuma loja, a única exceção à regra foi a nossa loja da Faculdade de Ciência de Lisboa, porque está inserida na faculdade e a faculdade fechou e, portanto, não fazia-se a editar aberta. De forma coeracida, já as fecharam. E o resto das lojas todas funcionaram em pleno, o nosso canal online funcionou muitíssimo bem, demos uma resposta, pensei-o, muito boa, com todas as adaptações que tivemos a fazer, porque nós entregámos a mecanharia 24, 48 horas e, naquela altura, todos os operadores em Portugal tiveram que readaptar o seu prazo de entrega, mas, enfim, nós também o fizemos, conseguimos adaptar a nossa central logística para se estar mais preparada para o número de encomendas que cresceu em 10 e 20 vezes o que nós tínhamos em média antes da pandemia. Penso que nos adaptamos muitíssimo bem. Não tivemos nenhum surto até hoje e espero que assim continuemos, porque a pandemia ainda não acabou, ainda estamos em plena pandemia. Aliás, estamos, dizem os entendidos, a atravessar uma nova vaga. E, portanto, espero que consigamos manter este tipo de controle, este tipo de cuidado que tivemos até hoje, porque as coisas correram muitíssimo bem. Portanto, ah, e dizer também que uma das maiores adaptações foi porque o teletrabalho apareceu há um ano atrás em Portugal. Em Portugal não era uma situação normal falar de teletrabalho. Não era bem visto na prática. Nem estava previsto. Não, provavelmente podia estar previsto, porque em Portugal as coisas acontecem uns anos depois. Não era muito bem visto, creio eu. Sim, não era muito bem visto. Os nórdicos têm teletrabalho há muitos anos. E nós conseguimos, a nossa gama também permite, e o nosso modelo de negócio com três formas de comprar, permite-nos adaptar mais rapidamente a servir o cliente em casa via empresa. Nós criamos um, nós temos um projeto que está em vigor, que é o Home Suite Working, que é, não é nada, nem mais nem menos do que criar serviços, pacotes e serviços, para que as empresas simbolizem os seus colaboradores que estão a trabalhar em casa, desde dados de comunicação, dados móveis, equipamento para trabalhar, material de escritório, onde nós, em vez de entregarmos o seu escritório, entregamos em casa os colaboradores com as empresas a pagar, ou com o colaborador a pagar com a participação da empresa. Portanto, nós adaptamos tudo isto. Este próprio pacote tem também a participação de uma empresa em termos de formação e de coaching, porque não é fácil. Não é fácil nós, de repente, um momento para o outro, dizer, vamos todos trabalhar para casa. É fácil, ou é menos difícil, diria assim, encontrar o hardware todo disponível para dar às pessoas para trabalhar em casa, mas as pessoas são só... Nós não estamos habituados a trabalhar em casa. Nós estamos habituados a lidar muito próximos uns dos outros. Todos nós sabemos que há vários problemas em manter o espírito de equipa, em manter a mente sã das pessoas a trabalhar em casa. Este pacote prevê também formadores, pessoas com capacidade para dar formação, para ajudar as pessoas a trabalhar à distância. Portanto, a Staples adotou-se, penso eu, muito rapidamente. Também não foi estranho, deixando-me dizer que não foi estranho, porque eu sei a equipa que trabalha na Staples, são pessoas com uma capacidade de inovar e se adaptar às realidades do que o negócio exige e fizeram de uma forma fantástica. O online da Staples foi bastante requisitado durante o período da pandemia e é um portal novo, e é pertinente como portal não só transacional, portanto, não só como seleção de bens, mas como de contacto com marca, acima de tudo, creio que é o grande rosto digital da marca. O novo site, StaplesFolta.pt, inaugurado precisamente em abril deste ano, reflete as exigências que se verificaram ainda há pouco tempo. Está preparado para uma situação anóloga que nenhum de nós deseja que aconteça evidentemente, mas está preparado para responder a mais acessos quando se verificaram? Não só o site, como o nosso supply chain todo. Nós temos que adaptar o armazém. Nós hoje conseguimos entregar mil encomendas por dia, eu diria que sem dificuldade maior. Nós entregávamos... E a cumprir prazos. A cumprir prazos. Neste momento está em 48 horas. Ou até às 48 horas. Entregámos 90% das nossas encomendas até às 24 horas. Conseguimos entregar... Nós, há dois anos atrás, dois anos e meio, entregávamos o máximo de 200 encomendas por dia, que era o que nós conseguíamos fazer. Hoje, ultrapassamos as mil. A plataforma de e-commerce, eu sou suspeito porque acompanhei a evolução da plataforma e nós andamos a prepará-la quase há um ano. Portanto, ela começou de 8 de abril, mas já vinha a ser preparada quase há um ano atrás. E penso que a plataforma é muitíssimo melhor, muito mais comercial, muito mais fácil, muito mais agradável. E disponibiliza as informações também das lojas, como é lógico, porque aquilo... O nosso... A Staples tem que ser um negócio omnicanal. A Staples não é... Nós não temos o negócio do online, depois temos o negócio do retalho, o negócio do Corbett. É assim que fez o negócio desta casa, João Paulo? É a única hipótese. É a única hipótese. Se nós quisermos sobreviver, temos que ir em conta aquilo que o cliente quer e o cliente pede. E o cliente não quer ir ao online e encontrar uma coisa diferente do que vem na loja ou vice-versa. O cliente quer comprar online, se tiver que devolver na loja, devolve na loja. Se a empresa possibilitar que o nosso homem de suite working, comprar mercadoria na Staples, e mesmo sendo um negócio corporate, poder ir a uma loja devolver ou devolver no online, nós temos que estar preparados para isso. E, portanto, nós temos a empresa preparada para ser uma empresa verdadeiramente omnicanal. Temos algumas coisas a desenvolver, claro, temos muito para crescer ainda, estamos a prepará-la para que rapidamente conseguimos roxer. E a pandemia foi o gatilho decisivo para o Celeira desta digitalização oral que já estava devidomente previsto no plano de negócios? Não, estava previsto, Bruno. Estava previsto. A pandemia acelerou o processo. Portanto, o que possivelmente só iríamos fazer em 2023, já o fizemos em 2020, ou estamos a fazê-lo em 2021. Previsto estava, agora foi feito de uma forma muito mais rápida. Tendo em conta a tua experiência no retalho, já há mais de duas décadas, qual é o papel das lojas físicas no futuro? Atendendo a tudo isto, temos ainda a falar. Desligação das pessoas para o interior, força digital, digital andares em 24, 48 horas, uma panóplia cada vez mais vasta de serviços a chegar em casa, lojas com perfil da Staples, são lojas de compra, de aquisição efetiva, são lojas de showrooming. Há pouco falavas do contacto e do gosto pela escrita que há pessoas que ainda têm, apesar da profissão do digital, eu tenho um tablet aqui à minha frente. Como é que tu vês a fazer no negócio? Claramente que o retalho, como eu disse há pouco, irá continuar. O retalho físico, as lojas vão continuar. A Amazon está a abrir lojas. Alguns operadores... Por estranho que pareça. Não, eu não sei se é estranho, Bruno, porque os operadores digitais sentiram a necessidade de criar lojas. Há alguma confiança do cliente para comprar digital quando sabe que a empresa tem lojas também. E, portanto, o que nós temos é que mudar o modelo de lojas que temos. Hoje, as lojas que hoje temos não fazem sentido, no nosso plano de expansão, manter lojas com a mesma dimensão, com o mesmo tipo de apresentação que temos. Temos que ter lojas de mais proximidade, lojas no interior, onde estão os clientes, dizia-os há pouco e muito bem. E é possível fazer isso, João Paulo? É possível, é possível. Seguindo o stock de esmeralda em loja, por exemplo? Sim, porque nós temos... A Staplesstein vai desde do clipe até à cadeira de escritório, passando pelo centro de cópias, passando pelos computadores, passando pelos tintes e tonas, passando pelas pastas de arquivo, pelo papel higiênico, tudo o que possa ir mais já para o escritório da Staplesstein. Naturalmente, com lojas mais pequenas de nova dimensão, não poderá ter, haver uma oferta que tem nas lojas que hoje temos, com em média 1.600, 1.700 metros quadrados na área de venda. Mas temos um canal muito importante, que complementa o negócio de retalho, que é o canal online, onde a pessoa pode rapidamente, também, através do canal online, disponibilizar e nós fazemos chegar a mercadoria dessas lojas. Portanto, é este pensamento omnicanal que nós temos de ter presente e o retalho vai continuar, as lojas vão continuar a abrir mais lojas da Staplesstein, em Portugal, acredito-se que sim, com outro modelo de negócio, com outro tipo de exposição, com outro tipo de oferta, inserido na oferta que temos hoje. A oferta não vai mudar, mas uma oferta mais curta do que aquela que temos hoje. Então podemos considerar que a Staplesstein começar a apostar claramente na proximidade e na conveniência. Sem dúvida nenhuma. Os consumidores, e isto a propósito do Quina Guerra do Castro, têm hoje noção, ou têm noção presente, da penópolis de serviços hoje disponíveis sobre o chapéu da marca. Tudo isso que acabaste de mencionar. Acredito que sim. Acredito que os nossos centros de cópias, que é um dos melhores serviços que nós temos, é claramente conhecido, enfim, por toda a gente e por isso é que ele é tão usado. O nosso serviço de assistência EasyTech também é conhecido. O serviço de entregas, o serviço de recolha, nós, não sei se sabes, mas o ano passado na pandemia, por causa da pandemia fomos obrigados a avançar com o serviço que já tínhamos pensado em fazê-lo há algum tempo, que era recolher os livros escolares, encadernar os livros escolares e voltar a entregar. E, portanto, foi um serviço novo que criamos o ano passado e que as pessoas requisitaram. Muitos clientes do interior, como falavas há um bocado, muitos clientes, traz os montes, muitos clientes de Castelo Branco, onde não temos lojas e acrescentaram o serviço e nós fomos focar os cadernos, encapamos e levamos. E, portanto, quer dizer, eu acredito que sim. Agora, se me perguntares se podemos ainda fazer mais qualquer coisa para dar a conhecer ainda mais e melhor os nossos serviços, não tenho dúvidas de uma história. Nós caímos, às vezes, no erro de fazer muito forte naquilo que é o comércio, o negócio em si. Às vezes esquecemos um bocado o que é um erro. Penso que podemos fazê-lo melhor, mas já estamos num caminho muito bom nessa área. E, exatamente, a resposta. Estavas a falar da questão de entregar os dois e entregar os montes. É um serviço que é rentável? É, é um serviço que é rentável porque é um serviço que nós, à cabeça, é um serviço que o cliente não se importa de pagar. Naturalmente, que nós, encapamos um livro na nossa loja, não tem o mesmo custo que ir buscar o entregar os montes e entregar os montes, mas o cliente não se importa de pagar por esse serviço, desde que ele seja bem feito. O tempo que o cliente se deslocaria, quer dizer, é muito mais compensa para o cliente e nós fazemos o serviço pelo cliente e, para nós, o custo é igual. Portanto, não temos aqui problema nenhum. Portanto, o futuro passa pelo reforço à aposta no serviço? Sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, pergunto, temos quase a terminar e agradecer uma vez mais a sua disponibilidade para connosco. Qual é a estratégia do futuro da Staples Portugal? Quem compra da Staples se fica fidelizado ao serviço e oferta da empresa, como exatamente os livros de três dos montes que nós já falámos? Ó Bruno, nós temos a empresa Staples, uma empresa omnicanal. Naturalmente que há aqui uma série de coisas que temos que fazer. Nós temos o nosso programa de fidelização, que é muito importante para nós e onde o meu, o César Mourão dá a cara, enfim, na divulgação deste programa de fidelização. Nós tivemos algum, a pandemia, enfim, atrasou-nos aqui o processo de divulgação do nosso programa de fidelização, porque ele era, na altura tínhamos a plataforma de e-commerce antiga e, portanto, nós não podíamos divulgar o programa no nosso website e, portanto, com a pandemia o website era fundamental e, portanto, tivemos de dar um passo atrás. Depois de correspondência em torcer-se. Estamos a começar novamente porque agora a nova plataforma já permite, enfim, divulgar o nosso programa de fidelização. Nós temos 2 milhões de clientes na nossa base de dados, que é importantíssimo. Nós só, cerca de metade desses clientes é que estão fidelizados, ou seja, compram de uma forma regular na Staples. Aliás, não chega, são 800 mil que estão comprando de uma forma regular na Staples. Nós temos que fazer os outros 1 milhão e 200 mil clientes que não compram de uma forma regular na Staples ou que compram, mas não utilizam o cartão porque não vê a vantagem de utilizar o cartão. Temos que encontrar a forma de lhes mostrar que é vantajoso utilizar o cartão. E isso é muito importante para nós fazer nos próximos tempos, para continuar a fidelizar os clientes. Continuar a apostar na área dos serviços. Lojas de proximidade para nós é importantíssimo. A nossa campanha de agressar as aulas estar próximo dos alunos, que são os nossos clientes, os nossos empresários do amanhã. Continuarmos a fazer o trabalho que estamos a fazer no corporate, muito próximo das empresas. Percebermos que o mundo está a mudar muito rapidamente. Questões como o teletrabalho, que dizíamos há pouco, que ninguém pensava, que veio para ficar de uma forma híbrida, de uma forma permanente. Mas temos de ter a capacidade do cliente sentir, e nós chegámos ao cliente tão rapidamente como chegámos à empresa ou chegámos ao consumidor final. E, portanto, temos de criar condições para conseguir estar próximo dos nossos clientes. Saber ouvir os clientes, saber interpretar o que eles dizem e pôr em prática e ter a capacidade e a humildade de perceber que estamos mal e que temos de mudar. E, portanto, nós conseguimos ter essa capacidade de conseguir estar próximo dos clientes. Não tenho dúvidas que a Staples tem muito para fazer ainda e o caminho do sucesso está aí, sem dúvida nenhuma. Se pudesses definir esta empresa numa palavra, qual seria e porquê? Talvez esteja um bocado ainda sobre a situação pandémica que estamos a passar, mas a Staples passou, eu diria de uma forma, se é possível dizer bem, no meio desta situação, só por causa de uma coisa, da equipa que tem. E eu acho que a palavra é equipa porque nós percebemos claramente que conseguimos todos comunicar, funcionar em equipa, as coisas correram bem, estando longe, estivemos todos em teletrabalho até há bem pouco tempo, conseguimos estar próximos uns dos outros com várias iniciativas de brincadeira, de coffee breaks, nós fizemos coffee breaks digitais, onde discutíamos tudo e mais alguma coisa que não tivesse a ver com o trabalho. Nós tivemos aulas de ginástica para os colaboradores da empresa, quem quisesse participar. E atenção, isto foram ideias de pessoas da empresa que nos aproximaram mais. E portanto, eu diria que a palavra certa para esta empresa é equipa, que é o que tem acontecido desde 1996 até aos dias de hoje, graças a Deus, uma equipa forte, as pessoas vão mudando, mas o espírito de equipa, a mensagem, a atitude das pessoas, a forma como as pessoas vestem a camisola, mantêm-se. E isso foi transmitido também agora pelos elementos novos que adquiriram a empresa e que têm visto, têm falado com as pessoas, têm sentido que há uma verdadeira equipa. Portanto, respondendo à tua pergunta, claramente, staples, equipa. E o que é que seria um bom exercício de 2021? Um bom exercício de 2021? O que é que seria um bom ano? O que é que resta dele já? Bom, um bom ano seria fazer, cumprir os orçamentos que temos para este ano, que são, eu diria, ambiciosos. Tendo em conta o que temos até à data, iremos fazê-lo. Sabemos nós, e já falamos sobre isso, o regresso às aulas tem aqui um pêndulo aqui muito importante para aquilo que vier a acontecer ao longo do ano. Vamos com alguma vantagem, porque as coisas estão a correr muito bem, iremos ver como é que vai ocorrer o segundo semestre do ano, que é o mais forte de todos, muito por causa do regresso às aulas e depois por causa do Natal. Mas eu penso que vamos fazê-lo e, portanto, isso são valores que nos trazem para valores muito próximos 2019, o que já nos dá aqui alguma, enfim, alguma alegria se os conseguimos. E é mais um ano para dar continuada à estratégia de estar efetivamente alinhada, independentemente da aquisição bolsista recente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. João Paulo, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado, Bruno. Vemos, em breve, a breve da estrada desse lado. Clube do Grande Consumo Clube do Grande Consumo Clube do Grande Consumo Clube do Grande Consumo